O que é o ministro da Fazenda? Eu e o colega Fabiano, diretor de estudos técnicos, e pelo sindifício que estava o presidente Isaac, o presidente do CDS, Anderson, e o presidente do Comando de Imobiliação, Sérgio. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer a questão do orçamento. Ficou na dúvida se chegaria a 1,1 ou 1,8 bilhão para 2024, para fins do pagamento do bônus de eficiência. O que foi explicado foi que o valor realmente vai ficar em 1,1 bilhão para o pagamento do bônus de eficiência de ativos e aposentados e pensionistas. Entretanto, existe uma possibilidade, lógico, uma possibilidade muito remota, provavelmente isso não está previsto acontecer, de ter uma suplementação orçamentária e que pudesse chegar até 1,8. Mas, para isso, o ministro pede que os movimentos paredistas sejam suspensos. Logicamente, os analistas não entraram em qualquer movimento paredista ou qualquer mobilização. Os auditores fiscais estão em greve. E o que se cogitou foi que aqueles valores que não vierem a ser pagos no primeiro trimestre, porque as metas provavelmente não serão atingidas, eles poderiam ser suplementados para os dois últimos semestres. Se as metas chegassem a ser atingidas 110%, talvez, numa possibilidade remota, isso seria possível. O que o ministro pediu foi mais um voto de confiança. O que ele falou foi que até o primeiro semestre de 2024, ele define a questão dos valores do teto do bônus de eficiência para 2025 e 2026, porque, para isso, ele precisa combinar, principalmente com o Ministério da Gestão e Inovação, e também do Planejamento, mas que ele precisa de um fôlego para poder negociar e ajustar uma convergência com os demais ministérios. Também está na mesa de trabalho do ministro com os demais ministérios fazer um ajuste no decreto regulamentar do bônus, fazendo com que ele siga efetivamente aquilo que a lei determina. Então, o compromisso e o fator inovador do ministro foi exatamente isso, o compromisso de, até o final do primeiro semestre de 2024, serem definidos os valores do bônus para 2025 e 2026, e também ser apresentado o novo texto, o ajuste do decreto regulamentar do nosso programa de produtividade. A expectativa do bônus, nesse sentido, ficaria para 2024, nos primeiros dois trimestres, o teto de R$ 4.500,00 para o auditor fiscal e R$ 2.700,00 para o analista tributário. Para os dois últimos trimestres de 2024, ficaria um teto de R$ 5.000,00 para o auditor fiscal e um teto de R$ 3.000,00 para o analista tributário. Para 2025, a depender do atingimento das metas e de toda a negociação, logicamente isso ia depender também da suspensão dos movimentos de greve e paredista que estão sendo realizados até o momento. A expectativa é que o teto para 2025, para o auditor fiscal, ficaria em R$ 7.500,00, para o analista tributário em R$ 4.500,00. E em 2026, a meta, a expectativa, é que o valor teto do auditor fiscal chegue em R$ 11.000,00 e do analista tributário em R$ 6.600,00. Mas, repito, para isso, o ministro pediu um voto de confiança, nessa reunião ele deve enviar uma ata para os dois sindicatos para que os sindicatos tenham um documento escrito do ministro trazendo por escrito, assinado embaixo, essa inovação na proposta que foi apresentada. É isso.